E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sabrema Cansada No vídeo de hoje, que sempre quando vocês me veem com esse cabelo desse jeito Destruído, minha filha, olha a situação disso Não vê uma água há dias isso aqui Vamos testar a proteína condicionante de quartzo E vamos testar também a máscara de quartzo também Essa daqui é a versão pequena, é um tiquinho só, gente, uma mirradinha Mas a gente vai testar nesse cabelo aqui E a gente vai usar também a proteína condicionante de quartzo de pink mouth, boca rosa Então bora pro vídeo O primeiro que eu vou usar pra começar vai ser essa proteína condicionante de quartzo Vamos ver como que a gente usa essa bagaceira Você precisa usar sério, com toque especial de quartzo rosa e proteínas vegetais Esse pré-xampu, então é um pré-xampu, tá? Multi-benefícios, deixa as madeixas super fortes, que é o que o meu tá precisando E protegidas contra quebras futuras Contra quebras futuras Com os cabelos secos, aplicar abundantemente a proteína de quartzo no comprimento e pontas dos fios Deixar agir por 10 minutos, enxaguar e proceder com a lavagem com shampoo normal, de quartzo, da linha toda da boca rosa Então vou pegar aqui, ó A textura é de creme Eu achava que isso aqui era um creme Porque aqui na frente, gente, não vem falando que isso é um pré-xampu Só vem falando que é proteína de quartzo Então só se você ler aqui nas letrinhas miudinhas Que você vai descobrir que é um pré-xampu Isso eu acho que não é um benefício do produto Acho que tinha que estar escrito aqui bem na frente, olha Pré-xampu, entendeu? Aqui tá falando que é uma proteína condicionante Só que só deixa claro que é o pré-xampu Na hora que você descobre que é a forma de usar o produto, tá? Aí aqui tá Tem a textura de creminho Tá vendo? Bem molinho Nossa, o cheiro é muito bom O cheiro é delicioso O cheiro é muito gostoso, tá? Cheirinho bom, agradável Vou passar nos meus cabelos Vocês sabem, né, gente, que infelizmente Meu cabelo, ele não aceita pouco produto Pro meu cabelo, gente Tem que ser uma quantidade boa Porque, né, descolorida Descolorida e com a raiz desse tamanho, meu filho Tem que passar muito produto Vou pegar mais, ó E o boy que vem em grande quantidade, tá? 150ml do produto A cor é muito linda, né? Rosinha Achei bonitinha a embalagem Só achei meio estranho Não tá escrito na frente Bem destacado Que é um pré-xampu Só fala que é uma proteína condicionante De quartzo Mas, assim, pra uma pessoa legal Não vai entender que a gente tem que usar Como pré-xampu, né? Só se você ler lá no modo de usar Que é o certo a se fazer Mas, enfim Vou passar aqui nos cabelos E vou deixar os 10 minutinhos O cheiro é muito gostosinho, tá, gente? O cheiro é uma delícia Parece ser bem oleosinha, sabe? Essa proteína É bem molinho O produto Bem emoliente Fácil de passar Tranquilo O cheiro é bem gostoso Vou passar aqui no cabelo, né? Olha a situação, gente Misericórdia Vou passar aqui no cabelo E vou esperar os 10 minutos Espero Esse produto aqui Tem cheiro de produto profissional, tá? Tem aquele cheirinho Daquelas máscaras Daquelas produtos profissionais Que não é um cheiro tão invasor Mas também não é aquele cheiro Que desaparece É um cheiro gostoso Achei um cheiro chique Gostei do cheiro E eu volto com vocês Pra gente enxaguar o cabelo Pra eu poder testar, minha filha Isso aqui que eu tô super curiosa Que é a máscara de quartzo Da Boca Rosa Depois eu vou usar Essa amostra grátis Que eu tenho aqui Da máscara dela De quartzo também Eu também já comprei O shampoo E a máscara Dessa linha quartzo Só que em barra E vou testar com vocês Em outro vídeo Hoje a gente só vai testar A proteína condicionante E a máscara Em forma de creme Mesmo normal Tá bom? Agora o que eu vou fazer? No modo de usar Olha aqui isso, gente No modo de usar Aqui da proteína condicionante Que é o pré-shampoo Pede pra deixar 10 minutos Depois enxaguar E lavar o cabelo normalmente Então é isso que eu vou fazer O cabelo deu uma desmaiada Você vê que o cabelo Ele deu até uma esticadinha No tamanho dele O cheiro é muito gostoso Tá com cheirinho Principalmente o cheiro fica grudado Na mão E a minha mão Eu sinto que a minha mão Tá super macia Depois que eu passei Esse produto Minha mão tá maciíssima Assim, dá pra sentir A macia das minhas mãos Então assim Deu uma amolecida no cabelo Olha Pela quantidade que eu passei Como que o cabelo ficou Agora eu vou lavar E já aguardo Acabei de lavar os cabelos E vou falar pra vocês O que que eu achei Dessa proteína De pink mouth De boca rosa Boca rosa Boca rosa ré Gente, olha como que o cabelo ficou Depois de lavar Não senti Sinceramente, gente Eu não senti Não senti O cheiro permanece Tá um pouquinho Permanece Não muito Mas permanece Eu não achei Tanta diferença Na hora de lavar o cabelo Tá Não achei que ele Embolou menos Não sei Vocês acham Que deu alguma diferença? Deixa aqui nos comentários Se vocês acham Que deu alguma diferença No cabelo Depois de O cheiro é gostoso É Eu não senti Tanta diferença Depois de usar a proteína Tá Eu achei que na hora Que eu passei no cabelo Eu senti o cabelo Daquela Sabe aquela desmaiada Aquela amolecida Mas assim Eu acho que isso aqui Deve ser mesmo Realmente pra fortalecer O cabelo Não por questão De embaraço Do cabelo ficar Embolado Porque embolado Ele tá Mas meu cabelo Como eu falo pra vocês Passou um vento Assoprou um ar Minha filha Meu cabelo embolou Então assim Não tem muito jeito Tá Pra mim Meu cabelo Não vai embolar Minha filha Só com milagre de Jesus Então Ele protege Contra quebrar Não tá falando Que ele Protege Contra Embolar o cabelo Então Não é essa Proposta do produto Exando continuamente Que eu vou ver Se realmente Isso aqui Faz diferença Na minha vida A longo prazo Não é aquele trem Que você passa E fala Nossa Vou usar Pra sempre Porque isso aqui Salvou o meu cabelo Eu acho Que isso aqui Você tem que usar Assim a longo prazo E usando 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 Pra você realmente Ver os resultados Aqui a longo prazo Com isso Eu ganhei da loja Uma amostra Da máscara Em formato De máscara Mesmo Aquele formato Que a gente já conhece Que é o formato Em creme Tá Então Estou ansiosa O cheiro é o mesmo Só que esse cheiro Aqui ó O cheiro é mais forte Na máscara Do que Na proteína Condicionante E eu amei Esse cheiro O cheiro é Nossa Cheiro é muito bom Gente E vem bastante Por ser uma amostra grátis A gente adora Ganhei a máscara Em creme E vou testar Aqui com vocês Porque eu comprei Ela em barra Também Tá Então vamos lá Vem aqui Aqui eu não consigo Falar sobre o produto Porque isso aqui É uma amostra grátis Você não vai conseguir Comprar isso aqui Mas você consegue Comprar a máscara Em tamanho real Em tamanho grande Vou colocar aqui O preço Que você consegue Encontrar Ela na internet Tá Aqui tá A textura dela Ela é bem durinha Não é aquela Máscara Que escorre Pelas mãos Tá vendo Que ela é bem firme O cheiro É maravilhoso Eu amei esse cheiro Dessa linha de quartzo Parece que todas Tem esse cheiro E a máscara Eu achei o cheiro Mais forte Então gostei Pegou meu coração Boca Rosa Porque eu amei o cheiro O cheiro é O cheiro é delicioso O cheiro é muito bom Realmente E olha Não tem Efeito teia Não deve ser o objetivo Dessa máscara Também Ela é bem mais firminha O cheiro é delicioso Vou passar Essa quantidade Toda só de um lado Do cabelo Que vocês sabem Que meu cabelo É necessitado De De produto Meu cabelo Fala assim Ele suga o produto Então Tem que passar Uma quantidade Boa no cabelo Após aplicar Vamos lá Após lavar Os cabelos Com shampoo Quartz Shine Massagear Deixar agir Por 3 minutos E enxáguar Basicamente É igual toda máscara Massagear Deixar 3 minutos E enxáguar O cheiro é delicioso Eu amei esse cheiro Vou continuar falando Do cheiro Até 2050 Porque eu amei realmente Esse cheiro Aí agora Vamos passar Desse lado A máscara Nossa O cheiro é muito bom A máscara É bem firminha Tá gente Não é uma máscara Tão emoliente Né Eu uso bastante Do produto Pra ver se Realmente Presta Ó Ó o barulhinho Eu amo esse barulho Minha filha Eu amo esse barulho Pronto Agora Eu vou dar uma penteada Nesse cabelo Desembarassar Pra eu poder Poder Vou desembaraçar Os cabelos Pra eu poder Massagear ele Então bora Pentear Esses cabelos Segura Na mão de Deus E vai Né Minha filha Porque Com os cabelos Penteados Agora eu vou pegar Mais um pouquinho Da máscara Essa máscara É muito densa Tá gente Então assim Eu passo bastante No cabelo Mas eu acho Que não tem Tanta necessidade De usar Tanta quantidade Do produto Pra fazer efeito Tá Aqui tá falando Que essa máscara É uma máscara Nutritiva Antes de massagear O cabelo Só que essa máscara Ela não é uma máscara Tão emoliente Aquela que Espalha Assim Ela é mais grossinha Então assim Não é aquela coisa Que vai espalhar E vai fazer aquele Ó aquele barulhinho Ó Não é É uma coisa Mais densa Tá Você sente o cabelo Um pouquinho mais pesado Com essa máscara Mas eu acho Que é por conta Dos ingredientes Da nutrição Minha filha Mas não quer dizer Que seja ruim Tá Só quer dizer Que ela é um pouquinho Mais densa Pra que eu possa Dar o meu veredito Sobre a máscara Quartz Shine De boca roda Fiquei com os cabelos Enxaguados Tirei toda a máscara Do cabelo Olha O cheiro Ele fica Minha filha O cheiro Dessa máscara O cheiro Que eu gostei Fica E fica Bastante No cabelo Quando eu passo A mão no cabelo Dá pra sentir Que ele tá Bem macio O cheirinho É gostoso Ficou assim Tá Agora eu vou Finalizar ele E eu vou voltar Com ele seco Pra gente ver A realidade Né minha filha Pra ver Como que Ele tá Eu vou usar Um pouquinho De um finalizador Que eu tenho Aqui Vou usar Um pouquinho De um finalizador X Né Um finalizador X Que tem um efeito Mais teia E eu vou finalizar Agora só esperar Secar E eu volto Com vocês Pra falar A minha opinião Sobre a máscara De quartzo Shine De boca rosa E também Sobre a proteína De condicionante De quartzo E eu vou voltar Pra falar Pra vocês O que que eu achei Se presta Ou se não presta E eu volto Com ele Sequinho E aí gente Com o cabelo Finalizado E seco Tô realmente Impactada Com o resultado O cabelo Ficou super Brilhante Mesmo Olha aqui O cabelo Como que ficou Os cachinhos Olha Que que é Só a raiz A raiz A raiz Tó Gritando Mas eu gostei Bastante Do resultado Do cabelo Achei que ele Ficou bem Brilhante Mesmo Porque a máscara Como eu disse Pra vocês Ela promete Cinco vezes Mais brilho E nutrição Intensa Então eu gostei Dessa máscara Da boca rosa Gente Gostei bastante Achei que a máscara Achei que a máscara Integrou Tava com um pouco De receio Porque eu achei Ela bem densa E achei que o cabelo Não ficou tão emoliente Mas é por Com certeza É por conta Da formulação Dela Mas eu gostei Demais Do resultado Olha pra você Ver como Que esse cabelinho Ficou Usando a máscara Da boca rosa Tá Agora Sobre O Pré O pré Shampoo Que é A proteína Condicionante De quartzo Se realmente Vai prestar Se realmente Vai funcionar Para os meus cabelos Mas no geral Achei o cheiro Maravilhoso O designer Também é muito Bonito Do produto Adorei Essa parte Holográfica Em rosa Olha Da parte Que está escrito Boca rosa Hair Gostei Gostei Bastante Do produto Me surpreendi Olha Achei bonito Tá gente O que vocês acharam Se você já experimentou A máscara De boca rosa E também O pré Shampoo O pré Wash Da boca rosa By Cadivel Essence Deixa aqui nos comentários E me fala A sua opinião Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não deixe de se inscrever No canal Deixar o seu like E é isso Até o próximo vídeo Olha Com os produtos de boca rosa Na mão Um beijo na bunda E tchau Olha O brilho do cabelo Menina Tchau